Fala pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo aqui no YouTube A gente não sabe como é que vai ficar, mas a gente tá tentando, né Suzy? Estamos tentando gravar o nosso viagem Nesse momento a gente tá aqui no aeroporto de Bogotá, na Colômbia E nós estamos indo para Costa Rica Nós já somos nômades há 11 meses aí praticamente Vai fazer um ano agora Isso, vai fazer um ano, a gente ficou no Brasil um tempo Montamos primeiros no Brasil lá, fizemos tudo no Nordeste Depois começamos a Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia E agora nós estamos indo para Costa Rica, tá? Então a gente tá, esse é o nosso primeiro vídeo A gente quer ver como é que vai ficar então Então a gente vai dar uns takes aqui do aeroporto Mostrando a nossa jornada até chegar lá Isso aqui é um pouquinho do aeroporto de Bogotá, ó Super moderno Suzy tá ali arrumando a mochila dela, ó E aí, aeroporto bem moderno A gente vai aqui no embarque internacional A gente já fez alguns voos aqui Porque a gente já foi para o nacional, já foi lá para Sandras, né? Mas o nacional deles é bem ruim Vamos ver o internacional aqui, ó Michel foi lá olhar uma outra mochila que ele quer E eu sentei aqui para pegar alguma coisa para comer Esse aqui, ele é vegano, ó Ele não tem leite Eu peguei um suco Ali tem uns sanduíches Mas eu peguei só para o Michel porque eu não vou mais comer glúten E daí a gente está aqui numa lojinha, ó Aqui tem um monte de coisa interessante O aeroporto, ele é... Bom por isso, né? Porque ele tem um monte de coisa que dá para ver Bom, não sei como é que vai ficar esse vídeo A primeira vez que eu estou fazendo Depois a gente vai montar todo um... Para colocar no YouTube E eu vou aprender a falar mais rápido Isso aí, um beijo Acabou Nós estamos fazendo uma gambiarra aqui, ó A gente achou mais viável deixar a mochila para trás Porque as minhas estavam muito pesadas Então eu vou deixar aquela lá A Suzy vai pegar a minha para ela E nós vamos colocar todas as nossas coisas dentro dessa aqui, ó Dessa preta Então eu vou ter só uma agora Não vou mais ter essas duas aqui que eu tinha Acho que agora vai ficar bem melhor Então a gente agora está indo direto para o nosso embarque Com o chocolatinho E a gente passou um certo trabalhinho hoje, né? Tivemos que tirar água A gente sempre traz água junto Se fizer a gente tirar água Dos esvaziados de passar A gente também fez uma troca de mochila Como vocês viram aí no vídeo Se fez necessário Porque eu estava com muito peso na mão E pouco peso nas costas Então decidi abrir mão da mochila de mão Ficar só com a de costas E aí a Suzy ficou com a minha mochila Que ela era de couro, né? Aí ela preferiu ficar com essa ali E agora vamos lá rumo à Costa Rica Que a gente vai mostrando para vocês Quando a gente chegar lá A Suzy está lá agora Mostrando o passaporte E eles já pediram o passaporte para a gente Um monte de vezes Porque a gente não está entendendo Toda hora tem que mostrar Tem que estar o lugar Tem que mostrar Normalmente tu mostra quando você vai entrar Eles ficam te parando nos corredores aqui Pedindo passaporte É bem esquisito Agora eles chamaram lá para olhar o passaporte Antes de embarcar E aí quando for embarcar Eles pedem de novo o passaporte Agora nós estamos indo embarcar A gente queria tirar a máscara Mas eles estão pedindo Então a gente vai de máscara E vamos ver o que vai dar Embarcar agora Duas horinhas e estamos na Costa Rica Duas horas de rua A gente achou que lá ia ter sol Mas agora está tendo uma tempestade tropical lá É, a gente não vai conseguir fugir da chuva Vamos sim, vai lá E olha só pessoal Agora a gente vai... Olha, isso é um voo low cost Está mais confortável que um voo da Azul, da Alatã Meu Deus, meu Deus, graças Isso, a Suzy não quis comprar prêmio Suzy é mão de vaca Conta aí para as pessoas que você não quis Não quis Ela nunca quer comprar os prêmios Não tem muita diferença, tá pessoal Eu acho que não vale a pena É que assim, olha É um voo curto R$200, R$300 para duas horas, né Acho que até três, quatro anos dá pra ir Dá pra ir normal É, senão não vale a pena A partir de quatro horas A gente pega sempre uma primeira classe Vale a pena É Mas a gente raramente pega voo com quatro horas Senão não compensa Não vale a pena E olha só pessoal Agora nós vamos mostrar que as nossas malas Elas vão realmente em cima, tá? Eu vou passar a câmera pra Suzy aqui A Suzy vai me filmar colocando as malas A gente pode tirar todas as costas Pra vocês verem como as nossas mochilas Elas cabem em cima Você não precisa despachar Vale a pena Segura aqui Suzy Olha só A máscara aqui Tá tomando? Olha pela lente Aqui tá tudo escuro O que eu faço? Fica aqui Aí Onde? Ó Ó Ó, ela cabe inteira ali Ela é minha, ó Aham E fecha bem certinho, né E fecha bem certinho Só tem um pouco de coisas Esse negócio pra dar Aqui, aqui E fazer uma florzinha Mas a gente não tem Aí Deu Eles são em dinheiro mexicano É, essa é uma companhia mexicana Então os valores é tudo em moeda mexicana Combo aqui sai 50 reais Tá em média de 50 reais São sanduíche, salgado, docinho e refri A gente vai pegar alguma coisa pra comer Eu adoro cup noodles Então provavelmente eu vou pegar um cup noodles E eu tenho que achar alguma coisa que não tenha glúten É 50 reais no cup noodles? É 50 reais Mas tem maçã Meu Deus do céu E uma bebida e um snack É que você tá voando, né, meu amor? Tá caro pra comer no céu Tá caro pra comer no céu Olha, tem café Tem bebida, tem Red Bull Tem... Nossa, um monte de coisa Olha, chips Aqui vai ter alguma coisa sem glúten Eu acho Eu espero Vamos ver aí A gente vai fazer um pedido Depois a gente mostra pra vocês o que chegou Tá Então olha só A gente pegou aqui um lanche, ó Peguei isso Uma água com gás Café É um combo, né? É um combo que eles vendem aqui Dá mais ou menos uns 72 reais 72,37 Isso, 72,37 Olha lá fora Olha que lindo Olha que lindo Nossa Maravilhoso Maravilhoso Chegamos na Costa Rica Uhul E agora a gente vai procurar um... Fazer a migração Procurar um Uber E sair, né, amor? Isso aí Vamos fazer a migração Isso aí Vamos lá agora Só fazer a migração Pra nós também ir pra casa já Costa Rica Olha as praias A gente vai visitar todas Tem o Atlântico e o Atlântico e o Pacífico Tem os dois lados Então passamos por aqui Isso que tem um furacão vindo pra cá, né? Imagina se fosse no verão isso aqui Olha isso Pessoal, já passamos pela migração Agora a gente vai procurar um Uber, né? A gente escolheu a capital, né, Suzy? Isso Pela estrutura de trabalho Porque os Airbnb são bons E a gente quer conhecer várias praias, né? Tem a Airbnb melhor aqui Os preços são melhores A estrutura é melhor Aqui também a gente consegue Melhor internet, transporte E dentro dos finais de semana Como as praias são perto A gente alou com o carro E tipo assim Dirige duas, três horas Chegando as praias Então é melhor ficar na capital Exatamente, exatamente Agora a gente vai comprar um Uber, né? Exatamente Não despacha a bagagem A gente tem só bagagem de mão Olha a quantidade Olha a fila Mas a gente tem que ficar nessa fila aí Esperando pra fazer E vai saber quando ia chegar Essa passagem, né? Vai saber que você não vai perder as passagens Quando eu fui pra Europa com meu pai Perderam a minha mala A mala dele A mala da minha cunhada Então a gente ficou tudo sem mala lá De rica, né? Não despacha em casa Não despacha Pega e compra uma mala de mão aí E tenta viajar assim Que é bem melhor Você usa? Sim A cá Não, não, pronto Pronto? Pronto, vamos Pronto Eu estou em cartão, sim E eu tenho em Fortuna Em Fondura, em San Carlos Em Fortuna É onde há águas termais E há águas termais E há águas termais Sim E aí Já o huracã já passou, ve? Já estão as montanhas Despejadas Como? As montanhas já estão despejadas Quando aqui em Costa Rica Você vê que estava chovendo muito Chegamos aqui na nossa casa Esse é o nosso apartamento Olha a vista Cozinha Maravilhoso Essa é a nossa vista Muito bom Muito bonito Ele é bem pequeno É um quarto, basicamente Com cozinha e tal Mas Muito, muito bom Nossa, que incrível Uau, 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 uau Que lindo Então, pessoal Já estamos aqui na Costa Rica Vocês viram a nossa viagem de Bogotá Até a chegada daqui na cidade E ao longo da semana A gente vai mostrando um pouquinho mais Do nosso dia, né, Suzy? E do Airbnb também Que é maravilhoso Isso, a gente vai fazer um post Só do Airbnb Mostrando como é que é Cada Airbnb que a gente chegar A gente vai fazer um vídeo Só sobre ele Mostrando como é a estrutura Desde a cidade, né Desde a estrutura do prédio Que a gente está Do local que a gente está Até a estrutura do local Que a gente está morando dentro E contando mais detalhes Para vocês De como é que funciona tudo Desde lavar roupa Tudo Academia, tudo Tudo, tudo Beleza, pessoal? Então, obrigado Que agora a gente precisa descansar Tchau, tchau